Fala galerinha do meu canal, ó, ontem eu tomei um loss, né, de mil reais, ficou só 51 reais e eu acabei fazendo um depósito de mil, eu vou até mostrar pra vocês que eu fiz esse depósito ontem, aí ó, recarga via Pix, ó, ontem eu fiz essa recarga, quando eu tomei o loss e estou indo voltar agora aqui pra vocês verem, ó Os loss de ontem, ó Hoje o mercado tá até interessante, ó, vou pegar essa aqui no meio do caminho, de alta, ó, duas de 500, é, uma de 500, né, duas de 250 O payout tá até interessante, ele tá 86% e o que que fez eu entrar aqui? Bora lá que eu vou explicar pra vocês, pra vocês entenderem Nós temos aqui nesse exato momento uma LTA, confluindo com o candle de força, então obviamente ela vai buscar a margem dessa resistência, pra aí sim querer fazer alguma coisa, subir, descer ou continuar dando a sua sequência de alta aqui, ó, fluxo de continuidade Vamos embora aguardar Lembrando, eu quero deixar claro pra vocês que o meu stop loss é mil reais diário, mas mesmo assim eu tento de alguma maneira conservá-lo ele durante dois, três dias ou até mesmo uma semana Ó, acabamos ficando no prejuízo aqui Ó, vou pegar de queda aqui, ó Se ela não teve força pra subir, obviamente ela vai descer, hein Então, bora só esperar E bora ver Aqui ia ser muita enrolação, pessoal Aqui ia ser muita brincadeira Ah, mas você tá jogando aleatório Não, pessoal, esse é meu operacional O que eu tô passando pra vocês é o conhecimento de tempo de tela Eu não tô dizendo pra vocês que é pra vocês fazerem igual Obviamente não Desculpa, o que vocês vão fazer aqui? Vocês vão analisar o contexto do que eu estou aplicando E vocês vão filtrar o que é importante pra vocês fazerem a entrada de vocês Entendeu? Vocês não vão fazer exatamente como eu estou fazendo Vocês só vão pegar a lógica, a ideia Como que o mercado funciona Numa visão de uma outra pessoa que tá desde 2018 Fazendo money aqui Ó, olha pra você ver Acabamos de recuperar Bora fazer mais uma outra aqui E Se der bom, deu Se não der bom, a gente vai tentar Fazer com que o nosso capital ande aí pelo menos mais dois, três dias Obviamente que eu não opero finais de semana, né É muito difícil operar Então, se eu não conseguir sair positivo aqui hoje Então eu só volto segunda-feira ou terça pra operar Bora pegar mais uma entrada Opa Tem muito tempo que eu não pego uma retração, não Um e cinco aí, ó Sabia que ela ia fazer uma retração, ó Hoje tá interessante o mercado, cara Não tá ruim como ontem, não Isso tá interessante Aqui o legal vai ser pegar uma retração Por quê? Ó, nós temos um suporte Ela já mostrou que aqui tem posicionado compradores E se ela vir no nosso suporte com uma força muito interessante do candle Obviamente a gente vai fazer aí uma entrada Ah, pegou no meio do caminho, cara Caramba Pegou no meio do caminho Mas bora ver se ela vai dar boa Era pra ser bem lá embaixo, ó Olha como que ela ia ficar bem folgada Olha como que ela ia ficar tão interessante se ela fosse aqui embaixo Se ela fosse ali embaixo ia ser muito interessante Esse suporte aqui tá muito bonito E ela mostrou rejeição nesse primeiro candle Ah, mas foi folgado, ó Foi interessante Bora ver Não finalizou ainda Pegou pra próxima vela Interessante essa entrada, hein, galera Olha pra você ver Eu comecei perdendo Olha como que o conhecimento, o tempo de tela faz você ganhar dinheiro Embora o meu operacional, ele é mais focado em que em fluxo de continuidade E rompimento de suporte Ou de resistência Eu acho que eu tenho que deixar isso claro aqui pra vocês no vídeo Foi bem folgado, galera Eu gostei Essa foi uma das melhores entradas até agora R$196,00 Positivo Mas a gente tá com um déficit aí de R$196,00 A gente tem que tentar buscar essa meta Buscar recuperar esse dinheiro E a melhor forma de se fazer é com calma Com cautela Com resiliência Perdeu, perdeu Não tem mais o que fazer Então é sempre manter o foco Buscando de 3% a 5% E tentando fazer da melhor forma possível E nunca pegar umas entradas aleatórias Sempre com base naquilo que você está aprendendo Naquilo que você está filtrando E o mais interessante Pra que você pegue com certeza das suas entradas É sempre que você pegue em regiões fortes Como suporte e resistência Aí você coloca o gráfico aqui em M5 Ou em M15 Ah, mas isso já foi ultrapassado Não, galera Isso ainda funciona É só você ter calma que funciona Vou tentar pegar a última entradinha aqui Se der bom, deu Se não der, paciência E ele está bem lateral aqui, galerinha Dá pra vocês perceberem Eu vou até mostrar pra vocês no quadrado Olha como que esse gráfico está bem lateral Não está interessante Sabe, ele está sofrendo aqui Ações aqui, ações aqui E ele não consegue distinguir Aqui é onde vai ser o seu ponto de partida Se vai ser uma LTA Se vai ser uma LTB E acaba que não é interessante operar Quando ele está assim, tá Não é interessante Por que eu falo isso? Cara, se você pega um fluxo de alta Se você pega um fluxo de alta aqui A única coisa que você vai ter que fazer É esperar uma correção Ela está subindo Corrigiu Fez um candle de força A próxima é fluxo Então sempre quando você tiver ela Com uma tendência Mesmo que seja pra baixo Ou pra cima É interessante que você entre Agora num mercado lateral Como esse aqui O que você vai fazer aqui? Não tem o que fazer Você tem que esperar Entendeu? Não operar também é operar Embora o P-out está interessante 86 É uma margem boa pra se operar É muito interessante mesmo Eu vou tentar fazer Uma última entrada Galera Vou tentar fazer Uma última entradinha Deixa eu olhar em M5 Olha pra vocês Verem esse gráfico Não está interessante Mas mesmo assim Eu vou tentar fazer Um monenzinho aqui Peguei pra próxima de alta Bora só aguardar E essa vai ser a nossa última Entrada de hoje E se a gente sair positivo A gente volta aqui Segundo ou terço Filmando pra vocês E fazendo saque Por isso que eu falo Que você tem que ter cautela Conhecimento Resiliência Não tem o que explicar Aqui Dá pra pegar uma entrada Lá em cima de queda Olha isso Cara Duas entradas em uma Bora ver se nós Tem conhecimento mesmo Bora ver se a gente Sabe e entende Do que está falando Aqui pra vocês Uma compra embaixo E uma venda em cima Só aguardar Formação de topo duplo Galera É muito difícil Topo duplo Dá errado Muito difícil Ainda mais Que a nossa macro tendência Ela está de queda Muito difícil A de baixo aí Já está ganha Só esperar a de cima E aí já foi A de cima deu loss A de cima deu loss No último segundo Caramba Mas foi interessante galera Ela acabou respeitando É que ela pegou Pra mesma vela Ela acabou respeitando Se ela tivesse pegado Pra próxima Mas tinha ganhado A de cima também Então é isso galera Não tem o que fazer Saindo praticamente No zero a zero Não vou insistir mais Eu acho que é isso Que vocês tem que colocar Na mente de vocês Que se você está ali Fazendo mono E você não conseguiu Sair da estaca zero Cara não tente Saia do gráfico Vai tomar um café Volta no outro dia Porque eu ouvi uma frase Uma vez E isso é verdade Que quem opera 24 por 48 É médico Nós somos especulador A palavra trade Se chama negociação Então assim Você não tem que ficar Aqui 24 horas Achando que você vai ficar rico Porque day trade Não vai deixar ninguém rico Não vai deixar ninguém rico E esse é o primeiro ponto Se ela subir aqui Eu vou fazer essa última entrada Galera Se ela subisse ali Eu ia fazer essa entrada Mas é isso Tamo junto Bora pra cima E fui Tchau 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 Tchau